Esse é o vídeo de apresentação do projeto de mapeamento da espessura de gordura subcutânea através de imagens de câmeras de infravermelho, para a apresentação na Olimpíada USP Inovação 2013, na categoria de ideia inovadora, de forma que todos os links estão disponíveis tanto junto com as imagens quanto ao final do vídeo. O problema que a gente quer abordar aqui é a medida da gordura localizada, há vários métodos que fazem já esse tipo de aferição, porém a gordura localizada, ela necessita de um contato entre o paciente e o objeto de aferição, o que pode ocasionar, além de nos conforto ao paciente, uma perda de áreas que podem ser aferidas, ou então, a cerca de outras técnicas, como por exemplo, imagens de pressionância magnética, onde o alto custo ou disponibilidade de equipamento, pode fazer com que seja viável esse tipo de aplicação. A ideia é que essa tecnologia que está sendo desenvolvida aqui possa ser incorporada já aos equipamentos que já existem no mercado, tanto para a medida de percentual de gordura, que a gente consegue encontrar em alguns centros ou academias, para fazer o controle dos pacientes clientes ou clientes deles, ou até mesmo na parte de termografia, que são utilizadas em alguns hospitais ou mesmo clínicas, onde são utilizadas imagens técnicas do corpo da pessoa para detectar algum tipo de doença ou alguma variação no organismo que faça a mudança da temperatura corporal. Então, para resolver isso, a nossa ideia é usar uma câmera de infravermelho que possa fazer a captura da imagem térmica da pessoa, que ela está sendo emitida. Aqui a gente colocou ela dentro de uma região onde é controlada a temperatura, a umidade, para que a gente tenha uma precisão maior do que acontece em relação ao ambiente, perda por transpiração, convecção e outros tipos de perda de temperatura. E esse aqui é um exemplo de como seria uma imagem térmica da pessoa. Então, a gente poderia fazer um mapeamento do corpo todo. Então, a técnica se baseia que cada parte do corpo aqui, cada componente do corpo, dos tecidos aqui, possui uma condutividade térmica diferente, onde a gente pode usar isso na equação de condução térmica e onde todas as outras variáveis aqui a gente consegue tirar a partir da análise das imagens, tanto a área quanto o tempo, temperatura e outros fatores. E com isso, validar esse método com outras técnicas. A mais recomendada aqui seria a ressonância magnética, por imagem, onde a gente consegue ter uma precisão muito boa. Ou até mesmo por outros métodos que já são conhecidos atualmente. Aqui nós mostramos já a parte da mecânica que já foi implementada aqui. Ela foi fornecida pelo professor Mario Gazillo, que utilizou para o desenvolvimento de outro equipamento, que fazia a análise da gordura total do corpo. E a tentativa dessa aplicação de uma nova técnica aqui para a aferição da gordura localizada. Aqui é apenas uma imagem ilustrativa de como seriam as imagens capturadas pela câmera, só para você ter uma ideia de como seria o produto final. Aqui a gente mostra dois tipos de escala. A primeira é na escala de cor, onde cada cor representa uma espessura diferente de gordura. e a segunda, em uma direção perpendicular aqui, que talvez seja mais fácil para visualizar, é realmente a espessura de gordura, aqui mostrada como imagem de ressonância magnética. Com isso a gente pretende melhorar tanto a quantidade de dados que você consegue adquirir, quanto o tempo de aquisição desses dados, e além do conforto ser melhorado. Não há necessidade de um toque no cliente ou paciente. Obrigado a todos e aqui nós deixamos as referências dos trabalhos que a gente utilizou para fazer parte dessa pesquisa. Obrigado.